Então, a renda fixa voltou e vai voltar com tudo, pelo jeito, né? É, a renda fixa, na verdade, a renda fixa nunca morreu. Nunca morreu, é, exatamente. Porque, assim, se você... Porque a gente tende a pensar em renda fixa, isso a Camila Dolly, que é a nossa estrategista de renda fixa, fala muito isso, né? No Brasil, como o juros foi muito alto por muito tempo, a gente tende a achar que renda fixa é CDI. Renda fixa é o CDI... Quando eu entrei no mercado, o CDI era 40% ao ano, né? Então, assim, não tinha muito segredo investido. Você põe 80% do que você tinha no CDI, né? E o resto, você fazia ali um pouco de ações, um pouco de alguma coisa e tal. Era esse o mercado, né? Agora, a gente está numa situação completamente diferente. Mas a gente se acostumou a achar que o CDI, renda fixa é a parte de CDI da tua carteira. Mas, na verdade, os títulos pré-fixados, né? em juros, futuros e tal, se mexem muito. Aquele que percebeu, lá em setembro do ano passado, no momento que você falou ali que muita gente estava achando que a inflação ainda ia ser abaixo de 3, percebeu que a maré tinha virado e o BC subiu o juro muito antes, e fez uma aposta na curva de juros longa, se beneficiou, né? Então, eu acho que, assim, sempre tem muita oportunidade, mas, certamente, com o juro voltando a 6%, 7%, 8% eventualmente, a curva de juros futuros indica que pode chegar até perto de 10%, né? Se chegar para lá, essa parcela de, pelo menos aqui, da renda fixa mais passiva na sua carteira, vai realmente ganhar destaque de novo. E aí, pessoal? Estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim, você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta. Legenda Adriana Zanotto